Estranha, o caiaque vai chegando e coloca-se. Vamos ao pulo de partida, nono e último pari, hipódromo da gávea. Halima Jaoad, o caiaque, tem paciência lá por fora para Halima Jaoad. Vamos à partida, tá, atenção, foi dada, partida para o nono e último pari, partida boa. Lá por fora, Redabana toma a ponta, vai sacando cabeça, pescoço de vantagem, vai avançando por fora, escasa em segundo. Tricoleta aparece em terceiro, utilita em quarto, caiaque em quinto, em sexto, Glauras, Gift, entram pela grande curva. Redabana tem a ponta, escasa em segundo, utilita em terceiro, Tricoleta corre em quarto, em quinto, por dentro, caiaque. Halima Jaoad em sexto, Kate Perry em sétimo, Glauras, Gift, oitavo e nono por junto a Serquintena Estranha. Pisar a seta dos setecentos do vencedor na ponta, Redabana, escasa em segundo, Tricoleta em terceiro. Por dentro, utilita em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reda final. A seiscentos do vencedor, Redabana tem a ponta, um corpo inteiro, escasa em segundo. Utilita em terceiro, caiaque, cá por fora avançando com Tricoleta em quarto, Halima Jaoad em quinto. A trecentos do vencedor na ponta, Redabana abriu um pouco, cá por fora, escasa, vai escrevendo para dentro e para fora. Lá por dentro, utilita em terceiro, Tricoleta em quarto, caiaque em quinto. Na ponta, Redabana, com boa folga, dois e três, cobre vantagem. A Tricoleta se atira para dentro e para fora, escasa, luta pela segunda. Caiaque vai ser lançada mais por fora na luta pela terceira, na ponta, Redabana, Tricoleta em segundo. Halima Jaoad em terceiro, caiaque em quarto. Cruzam a faixa final, primeiro para Redabana, depois Tricoleta. Halima Jaoad, caiaque, escasa e as demais. Vamos aguardar o placar. Largou, tomou o pontão e acabou a Redabana número dois, número três. Corria para os mil metros.